Trabalhadores da saúde que ficaram incapacitados permanentemente ou familiares de profissionais que tenham falecido em decorrência da Covid-19 terão direito a idenização de 50 mil reais. Isso por causa da nova lei que entrou em vigor no dia 23 de março. Vamos entender com a repórter Valéria Noronha. As vidas perdidas pela Covid-19 já ultrapassam as 330 mil em todo o país. Aqui no Piauí elas são mais de 4 mil. Dentre as pessoas que morreram estão profissionais da saúde que há um ano têm trabalhado incansavelmente contra a pandemia. José Ivaldo, Antônia Maria, Fábio Carvalho. Meu esposo era um profissional que trabalhava na linha de frente no combate ao coronavírus. O nome dele é Fábio Carvalho. Ele era anestesista e ele faleceu o ano passado. Nós estamos num processo de luto e de superação. Têm sido momentos difíceis, mas a cada dia a gente busca força e amor nos nossos corações para superar esse momento de tragédia na nossa família. No dia 26 de março entrou em vigor a nova lei que garante compensação aos trabalhadores da saúde que tenham ficado incapacitados permanentemente ou aos familiares do profissional que tenha falecido em decorrência da doença. São mais de 20 categorias de profissionais que agora podem ser indenizados. Tanto aqueles de trabalhadores que atuam na linha de frente de combate ao Covid-19 quanto profissionais que estão relacionados à área da saúde. Como médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, técnicos e maqueiros. Ela é inclusiva, ela não restringe as pessoas da linha de frente do Covid. Ela abarca todos os profissionais que, direta ou indiretamente, estão ligados à proteção da sociedade contra o Covid. Então, para mim, é uma lei sensacional no que ela prevê, mas que precisa de um ou outro ajustezinho para que garanta da forma mais limpa possível o direito. O advogado explica que a compensação financeira será feita com recursos do Tesouro Nacional e aponta o que é necessário para adquiri-la. Ele vai poder fazer um requerimento administrativo desses valores de compensação. Se ele tiver falecido, o herdeiro ou familiar vai poder fazer do mesmo jeito o requerimento no lugar dele e, no caso do requerimento, se ele for deferido, ele vai receber os valores conforme a previsão legal, mas se não for deferido, existe a possibilidade de que ele ajuize uma ação. Segundo o especialista, a indenização pode ser de R$ 50 mil ou mais. Para a incapacidade total do profissional ou da cônjuge, da companheira e tudo, mas se o profissional tiver filhos ou herdeiros abaixo de 21 anos ou que estejam na faculdade até os 24, a lei prevê que para cada ano de vida desses herdeiros até os 21 ou 24, se estiver na faculdade, vai ser adicionado R$ 10 mil, vai ser computado R$ 10 mil no cálculo. Para que a pessoa comprove que a incapacidade dela é merecedora da compensação, ela basta que comprove com um exame que ateste o COVID ou com um laudo médico que indique que o quadro clínico dela se assemelha ao COVID. Não precisa ela ter uma comprovação de que teve COVID.